Música de Abertura Nossa, castelo do Cortex, meu santo cristo Ih, caralho, é a fase lá do... da corrida? Nossa, e essa música aí? Oxe Que porra é essa, véi? É o Tiny! Ó o Tiny aqui, ó Você não vai me achar, Neo Cortex Este castelo é um labirinto Só eu conheço as salas e as passagens secretas Mas você é você mesmo, animal Sabe o que eu acho que eu consigo fazer aqui? Acho que eu consigo fazer isso aqui, ó É, mas... Não dá Acho que o jogo deve ter pensado nisso, filha da puta É que você pensa que você tem que desativar pra pegar ali a outra, mas não precisa É Tá, espera Eu não vou nem arriscar pegar essa... Agora ativa Ok Ok Nice Ok, beleza Que porra é essa, véi? Caralho, é o Gauntlet? Olha os pulsos desse filha da puta, ó Que merda é essa? NÃO! QUÊ? Beleza Beleza Ai, caralho Olha os caras, véi doidão, véi Nossa, que porra é essa? Pião do baú, foda-se O que tem na televisão ali? Não faço ideia, mas eu vou... Essa parte foi massa Ok, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tem um checkpoint logo depois disso Que porra é essa? É um pato? É um pato Será que tem que bater nessa? Eu não entendi o que... Tem que bater nele Ah, mas aí tem um... Nossa, caralho, véi Tem que ser com o giro da lascara Meu Deus Que porra é essa? Que porra é essa, véi Pera aí O que eu tenho que fazer aqui? Você vai pelo teto e pela esquerda Ah, já sei Tá Ah tá, rolou isso também Mano! Tá, isso foi massa, pera aí Tá, isso também? Vou tentar de novo, ó Um, dois, um, dois Beleza? Deixa eu chegar mais perto Bem pertinho Um, dois, um E agora? Ah, tá O QUÊ? É isso? Que porra é essa, puma? Hum Ah, eu já entendi Tem que... Não! Não é isso Quando tá... Quando você ativa o laser ele para ali Descima a parede e vai a plataforma junto, tá vendo? Você tem que desativar Pra travar o laser E dar um pulinho ali por fora Tá vendo? Desativa e pula É Não exatamente isso Mas era mais ou menos isso Tá Acho que entendi Aí pega a máscara Isso! Agora faz o giro Faz isso Ó, presta atenção, puma Aqui tem que ser a perfecione Eu quero ver a perfecione, né? Você vai ver a perfeição aqui, ó Nossa, cê tá doente, velho E foda-se, pô Então, né? E agora? E agora? É o cientista ali, o assistente de laboratório ali dentro O checkpoint tá logo ali Tá, eu tinha entendido o que tinha que fazer Eu tinha que apertar uma e depois apertar a outra, tá ligado? Todas as máscaras ajudam aqui Nossa! É tipo uma reunião de máscara, velho E agora? Nossa! Deus do céu, brother! Caralho, velho Faz isso sem morrer, dá bom Dá bom Quem programou isso não deve ter mãe, nem filha, nem esposa, nem filha da puta Nossa! Nem filha da puta Nossa! Bem no timing MEU DEUS! O QUÊ? Não tem coisa ainda Não, 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 não Nossa! Eu desisto, eu desisto Caralho, a parede de laser avança, velho Laser do caralho Vai tomar no c**o! Hummm Se você não tivesse desativado, acho que tu passava Eu acho que o Jiro chegava até ali Ele não chega Você tem que cicar na TNT, você tem que parar, cicar na TNT e dar outro giro Aí acho que tu chega Eu vou voltar Tá, esse começo É, foi quase Eu vou dar game over Não, não, não Eu acredito que tu passa O final vai explodir sua cabeça Você consegue Valeu, AJ, tamo junto Mas fez uma boa tonte Fica na TNT Agora gira Pró, checkpoint Pode parar, para, para Para aí que o laser não chega O laser não chega Caralho, viado Eu tô passando mal, é sério Não tô nem zoando Eu juro que eu vou passar Eu não duvido não, velho Caralho, ué Ah, tá Você tem que cair no meio, bem onde tá a Umpa ali Não, sim, sim Isso aqui é Atrizar isso Volta um pouco Ok Não sei se era isso mesmo Que? Mas, WTF? Esse jogo é doente mental, cara Esse jogo é doente mental Tem que pegar a máscara de cima, velho Pera aí Pelo menos essa parte aqui é ok Não pulo duplo Isso Eu sei, eu sei Tá mais pra esquerda Deita Dá um pulo duplo Desce Desce Ai, meu... Ai, caralho Olha isso Puma Eu tenho que pular naquela Ainda que ela sobe Não, cara Não, pra mim Nem eu sabia disso Nem eu sabia Não, cara Não, velho Isso não existe, brother Eles exageraram muito na dificuldade, cara Um pouco mais pra esquerda aí Agora vai É Agora vem aqui Ok Tem que cair a CNP aí primeiro E eu tenho que sempre pegar as Ompas Douradas Pra tentar formar o máximo de vida possível Eita Dá o pulo duplo Opa Já inverte Ah, é É Era só Era só Você se desesperou Mas estava Estava no safe Era só Ter dado a rasteira Eu acho que eu teria passado Ok Ali acho que você podia ter ficado parado ali Porque ali era uma caixa de metal Eu acho que estava safe ali Ok Nice Tá deitadinha Ok Já inverte Já se prepara pra inverter Para Tudo bem Para, para, para aí Caralho, brother A saída acho que era lá É, era ali Eu estou mantendo até um número acima das vidas Então Tá safe pra gente manter aqui Vem aqui Desce aqui Pula aqui Pega a TNT aqui Pega essa Não pula duplo É, ali era o final o pessoal falou Ali é o final mesmo Já para Depara pra inversão Cai na metal Espera Se eu tivesse a máscara eu passava Para aí Para aí I Nice E eu vou Não, calma Não vou tomar explosão Ai meu deus Caralho Caralho Era ali Era ali Era ali Era ali Era ali Da bom Vai da bom Vai da bom Vai da bom Perfeição É ali mesmo Perfeição galera Perfeição Agora que você já tem o processo Acho que vai passar Agora passa né Eu tenho vida É isso que importa Isso me deixa bem mais confortável Tem tentativas né Sim, tem tentativas Tem que pegar a manha mesmo Mas na primeira é foda Pegar a manha disso ai Pegar a manha de quem? A manha Boa? Ah boa! GG Mano o VHS no flashback era no final Era no final A caixa tá lá no final A fita tá lá Valeu Felipe Henrique Valeu mano Tem que acreditar mano Tem que acreditar velho Acredita Confia Quer ser bebê caralho Cê acha? O bebê não dirija a porra Vai Vai bem aqui Já prepara a inversão ou não? Eu não posso dar pulo duplo Um pouco antes Quando eu pulo Ele vai rápido Eu tenho que tá no topo do meu pulo Pode ser um pulo ou pulo duplo Tá ligado? É... Full mechanics Tá, vim rápido agora Não precisa nem pular se pá GG Ok Ah, piada do Dark Souls Eu não vou descurar dessa vez também não Atendi Nooo E a gente não é louco não aqui É CBB, caralho A gente prometeu que a zerar a nossa live A gente faz a nossa live De novo ela fez Não queria que ela fizesse É que assim, quando eu caio Eu não posso cair na Nitro Eu tenho que cair na caixa É, sem cair na metal Sem cair na metal Sem cair na metal Sem cair na metal Sem cair na metalzinho Chegaram, oxe Passaram da primeira fase Nem Eu vou querer ver a série dos caras lá Que falavam que sabem Que sabem jogar Crash Quero ver se eles chegam nessas fases Que nem a gente Tá Boa Hum Nossa, vou ter que fazer um pulo muito heróico aqui Deu bom Deu bom Ok O bom é a não preciso depender dessa Porra dessa plataforma só né Deu bom ! Passou Ah... isso Nossa senhora Puma, nunca mais reclama de Kaizo Crash Nunca mais reclama de Kaizo Crash Eu tenho minhas dúvidas, velho Porque Kaizo Crash não tem nem checkpoint, Gabs Mas tem save Tem save save porque tem emulador Puma, olha quantos porcento de umpa que tem Eu não tô conseguindo ver Ali no meio Eu ia na torte pra você, eu tinha ajuda E tu me mandasse, vai tomando um culo de galo